O que que vocês querem aqui na rua aqui? Vocês tá aqui... Cinco horas da manhã vocês estavam aqui na pós... Eu sim, eu sim, eu sim Eu não acolhei, mas eu até dormi Você é louco, eu saí aqui e só vi a voz do Pé se gritando O... Cadê? O outro ali, ó E o Caíque também E esses aqui também E esse daqui Ô pezoca, ô pezoca, ô pezoca Mas o que que vocês querem hoje aqui? É, posso saber o que vocês querem hoje aqui? Fala aí pra mim Doce Doce? Doce e pipa Doce e pipa? O que? Mas você não é criança? Você falou pra mim que não era criança Quem? Você Joãozinho O que que acontece? Ô, ô, parou, hein Ô pezoca, é seu irmão, é? Não Não é não? Falazinho Aqui o irmão do Pé Hein, João? Você nem é criança Você falou que não era mais criança? Uma varilheira, velho Ó, ó Seguinte Seguinte, seguinte Olha aqui pra mim vocês É, feliz Feliz dia das crianças É É Calma, velho, calma Eu ia falar feliz aniversário, mas É Ó Meu aniversário tá chegando Vou querer presente, hein Ó Só queria Só queria falar que vocês aí, ó São muito especial, entendeu? Todos tem um espaço no meu coração aí Demorou E qualquer coisa que vocês precisarem aí, mano Vocês tá ligado, pode contar comigo A molecada é o futuro É, eu quero o camaro amarelo, hein É o futuro Então a gente vai A gente vai brincar bastante aí, beleza? Eu quero o videogame Não, eu não virei Eu não virei pai Eu sou o irmão de vocês, entendeu? Mas é isso, família, ó E aí, irmão? E aí, irmão? Se você tá chegando é novo agora no meu canal, rapaziada Eu te convido a deixar aquele likezão Que era o meta de 100 mil likes nesse vídeo Você esqueceu? 100 mil likes, família Por quê? Já tá começando o que? A baguncinha aqui Já é muita criança, tá ligado? Se inscreve no canal pra gente pegar um milhãozinho, mano Um milhãozinho de inscritos Fechou? E ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo aqui no canal, mano Tem muita criança aqui, velho Meu Deus, de onde sai tanta gente? Pode ir pra, rapaziada Então, ó Queria pedir pra vocês também se inscreverem no meu segundo canal de brincadeiras Que eu vou estar gravando todas as brincadeiras lá pra vocês Vamos pegar 10 mil inscritos lá Fechou? Aqui eu vou gravar mais um dele mostrando tudo E... Se inscreve no canal que o link tá na descrição aqui Fechou, rapaziada? A gente vai estar aqui arrumando as coisas e a gente já volta com vocês Fechou? Tamo junto é nóis Visão, rapaziada A primeira brincadeira que a gente vai começar aqui é a das cadeiras, tá ligado? Já tem umas criantinhas ali E a gente tá com o quê? Uma caixa de som gigante aqui Olha o potência do bagulho Todo mundo já sabe como funciona, né, rapaziada? Assim que eu parar a música Tem que sentar Se não sentar, rodou Entendeu? Rapaziada, é o seguinte, ó Vamos começar daquele jeitão Demorou? Já temos 6 pessoas aqui, 5 cadeiras Ó, vocês sabem que isso funciona, né? Assim que eu parar a música, vocês sentam Sem empurrar e sem puxar com a pista, fechou? Vai, vai, gira Vai, vai, gira Vai, gira Vai, gira Vai Vou logo dar aquela trollada Vai mais rápido Já rodou um cansado Já senta lá, já senta lá Rapaziada, graças a Deus aí fez maior solzão aí, ó A gente vai conseguir brincar com a galera Então, ó Deixa o likezinho pra nós Umzinho pra deixar o like Vai, já vai Vamos dar uma música Do, 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 do De, do, do ... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Seguinte, rapaziada, como vocês viram, a série tá mais estourada aí, estourada aí na mídia, que é a Round 6. Demorou, a gente vai brincar com todo mundo, vamos colocar eles lá na lombada lá. E vai fazer o quê? A batatinha frita 1, 2, 3, virou, tem que ficar estauta. Quem conhece aqui a brincadeira? Tem os meus assistentes aqui que vão me ajudar aqui, rapaziada. Olha aí, ó. Tá noz, eu tô de gente, Wendell. O bando vai secou, viu, grão? E aí, como é que você tá? Olha o tanto de gente, misericórdia. Ó, sem empurrar, ela tem outra lombada lá. Não, ó, calma. Tiro. Quem eu ver e tiver mexendo, eu vou pedir pra sair e vai pra lá, fechou? Aqui, ó, aqui, ó, de amarelo. Tchau, Petty, tchau, Petty. Tchau, Petty. Tchau, Bolívia, tchau, Bolívia. Nem se move o homem, rapaziada. Olha o homem. Vai lá, meu amigo. Dá uma risadinha aí. Nem se mexe, nem se mexe. Vai pra lá, Rogério. Tchau, menor ali, de azul. Eu passei, eu passei. Aqui, ó, aqui, nunca se vê, né? Nem sei o que tá passando, né? O menor aqui, o menor. Eu vi. Nem respira, nem respira, Biel. Mante de gente ganhou. Eu nem sei quem passou, quem não passou, quem não moveu, quem não moveu. Mas sempre foi legal aí, ó, quem? Não, o menor ali tava como? Múmia, tá ligado, rapaziada? Imagina eu. Joãozinho cansado também, quase que em roda. Eu fiz assim, ele nem respirou, assim, ó. Eu também. Quem quer tentar de novo aí? Parou, parou. Ó, então vamos fazer diferente. Vamos começar da frente... Olha aquela lombada aqui. Da frente do muro ali, ó. Do muro. Não da rua, do muro. Olha o tanto de jeitinho Meu Deus, passou ainda Rapaziada, olha o tanto de criança lá Eles vão ter que chegar nessa lombada agora aqui, entendeu? Vai deixando um like acompanhando aí Poxa, os moleques caíram, velho Não está se mexendo, velho Os moleques já estão aqui, velho O moleque vai atropelando o índio Que mamadinho, gente, velho Como é que está? Vou pegar meu chinelo Amor, está aí, doutor? Seguinte, rapaziada, a gente brincou dois rounds de round 6 Foi muito engraçado com a criançada A gente vai fazer de novo a das cadeiras Só que agora com as meninas E depois a gente vai revezando A gente também vai fazer cabo de guerra Vamos fazer outras brincadeiras para vocês Deixa o like, vai acompanhando o vídeo E tamo junto, é nóis E vamos ver quem vai ser a grande ganhadora A brincadeira das cadeiras de novo Fechou? Rodou, rodou vai ser a grande ganhadora aí aí rapaziada vamos pegar os dois aqui muita criançada entendeu se você é novo no canal deixa o likezão aí família bora bater 10 mil likes nesse vídeo se inscreve para dar aquela moralzinha né vamos bater um milhão de inscritos fechou estamos trabalhando todo dia fazer um negócio lá bacana depois vai ser logo o bichão aqui ó bichigão fechou se inscreve no canal deixa o like ativa a notificação e vai acompanhando vai entregar as bolas o bagulho aqui agora vai gravando então é isso rapaziada ó deixa muito like se inscreve no canal está sendo dia das crianças aqui eu queria desejar um feliz dia das crianças para todos vocês que me acompanham também aí fechou grande abraço do pezoca muito obrigado a cada um está acompanhando fortaleceu que me ajudou entendeu deixa o likezão se inscreve queria agradecer o geral do relo também está mandando os pipazinha para gente pegar para rapaziada belezinha rapaziada toda a galera que contribuiu também queria agradecer minha mãe aqui ó trouxe um bom para as crianças também ligado mãe e é isso rapaziada a gente vai começar a entregar e vai acompanhando tamo junto é nóis em para entregar a bola para vocês que a gente vai entrar com a é que ele fica meio ajudado com a gente vem é que ele fica meio ajudado com a gente vem o enio papai noel também não é que ele fica meio avançado não é o mal aí e eu acho que ele fica meio e aí pessoal é que tem contato é uma coisa não é a é que a gente colocou mas tá de boa e aí e aí a gente vai ficar doido e aí e aí a mulher aqui não pegou vai gravando eles lá Pega aqui doutor É só um doutor Hey Doutor Deixa eu pegar Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 OUI A FAIRA A CAIXAP OUI First Rapaziada, ó Pera aí Rapaziada, queria agradecer Todo mundo de coração Que contribuiu pra gente fazer Esse dia das crianças mais felizes Deixa muito like, se inscreve no canal Meu canal de brincadeiras está na descrição Então se inscreve pra dar aquela muralzinha Ativa as notificações Belezinha? Geraldo Relo, já se inscreve no canal dele O link está na descrição Quem mandou os pics aí pra gente, demorou Na família, obrigado Deus também Por tudo, e é isso rapaziada Muita coisa legal vindo por aí Vamos pegar um milhãozinho de inscritos Então se inscreve no canal, compartilha pra todos os seus amigos Eu já estou ficando até sem voz aqui Mas muito obrigado, feliz dia das crianças Pra todos vocês, e é isso rapaziada Até o próximo vídeo Tamo junto, forte abraço, falou